É o canal Agora com a gente a dupla Rondon e Ricardo Que vai apresentar pra gente a delícia e monelodia João de Barro Ele fez como eu, certo dia resolveu Arranjar uma companheira O vai e vem com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da banheira O da Espanha, o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Naquela que tanto amava Enquanto ele ia buscar o ramiro Para construir seu ninho Seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto Quando em Barro viu de pé Sua esperança perdida Cego de rua Tranco a porta da morada Deixando lá sua amada Reza pro resto da vida Que semelhança entre o nosso padário Só o que eu fiz ao contrário Do que João de Barro fez Nosso Senhor Me deu calma nessa hora A engata eu pus pra fora Onde anda eu não sei E aí E aí E aí Tchau, tchau.